o pessoal nós vamos contemplar agora os maiores jogos de todos os tempos jogado pelo estefano e o franco macho é um jogo muito tático muito bonito e vai ter a jogada mais bonito xadrez com certeza né depois desse desenvolvimento da torre h6 a dama sai da frente e ele toma o bispo não pode tomar a torre porque senão leva um duplinho do mequinho né eu vou levar um duplo e aí depois que eu tô com a dama a jogada mais bonita pessoal pausa o vídeo agora e tenta encontrar essa jogada muito bonita ela envolve muitas variantes a jogada é vamos ver pessoal jogada muito bonita é um sacrifício né só que é um sacrifício brilhante porque envolve três linhas principais se sacrificar a dama só que a dama pode pegar a dama o peão pode pegar a dama e o outro o peão pode pegar a dama qual é a variante que ele vai escolher tanto faz todos levam para o mate todos vão levar o matoso pessoal depois que vamos supor que o peão de a gata uma dama checkmate né não tem que fazer vamos montar então vamos supor que o outro peão é tomada então cheque ele pro lado torre para a torre checkmate corredor não tem que fazer levou matiz outra possibilidade ah tá então vamos ver dama toma dama toma dama toma dama cavalo cheque né então é o reculado o peão de h não pode tomar né então ele tá impedido que tá gravado tá de vermelho aqui pra vocês e aí tu vai tomar outro peão aí depois eu tomar com a dama com o cavalo né vai levar mais do mesmo jeito muito e aí